Escritura do Evangelho de Mateus, capítulo 5 Eu quero ler com os irmãos do versículo 1º até o versículo 9 Até o versículo 9 Estamos ministrando as bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças que o Senhor aqui abre, com as quais o Senhor abre o seu sermão da montanha Que é um sermão bem maior do que as bem-aventuranças Vai até o final do capítulo 7 Mas nós estamos nos retendo apenas aqui nas bem-aventuranças Então leia comigo Vendo Jesus, as multidões subiu ao monte E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos E ele passou a ensiná-los, dizendo Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus E esse é o ponto que nós queremos abordar essa manhã Esta bem-aventurança do versículo 9 Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus E nessa semana, queridos, eu me debrucei bastante em torno desta bem-aventurança Lendo alguns comentários, lendo alguns livros, mesmo procurando na internet Para saber o que se falava acerca dos pacificadores Afinal, por que Jesus disse que os pacificadores são bem-aventurados E então serão chamados de filhos de Deus Então eu observei que todos, em uníssono, declaravam o seguinte Que os pacificadores são aqueles que promovem a paz Ponto E eu pensando sobre isso, bem-aventurados os pacificadores Ou seja, são aqueles que promovem a paz Porque serão chamados de filhos de Deus Então eu achei que faltava algo nisso Eu senti que não era tão simples assim essa questão dos pacificadores Eu achei que havia algo mais dentro dessa verdade Dentro dessa bem-aventurança Foi aí então que eu comecei a pensar um pouco sobre a paz Perguntando, ora, se promove a paz? O que é a paz de fato? E então, nessas meditações O Senhor foi me conduzindo por alguns caminhos Pelos quais nós vamos discorrer hoje Nós vamos caminhar nesses caminhos Para que nós possamos, então, entender esta bem-aventurança Aqueles que são chamados de filhos de Deus São aqueles que promovem a paz Ou que sejam, são os pacificadores E a primeira coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos Acerca dos pacificadores É que estes que promovem a paz Não são simplesmente aqueles que promovem a paz entre as pessoas Ou que promovem a paz entre famílias Ou que promovem a paz entre cidades Ou estados Ou nações Mas, sobretudo, o pacificador é aquele que consegue se pacificar A si mesmo no seu coração É aquele que encontra uma paz firme Uma paz duradoura dentro de si mesmo Isso porque de nada adianta Nós sairmos por aí promovendo a paz Se nós não promovermos primeiramente uma paz interior Haja vista que todos os conflitos exteriores Todos os conflitos com os quais nós nos deparamos diariamente Eles não existem a priori Eles são frutos, são o resultado dos nossos conflitos interiores Das guerras interiores que nós travamos Dentro da nossa própria alma Então essas guerras interiores Elas acabam se manifestando exteriormente Na forma de guerras E por mais que, eventualmente Alguém liga para o pastor Liga para um obreiro Liga para uma pessoa Pastor, socorre que minha casa está pegando fogo E aí a pessoa vai lá e tenta promover ali Aquela paz Só que, se o problema da guerra Se o problema do desespero Se o problema da angústia Não for tratado na sua origem Na sua alma Então o máximo que nós conseguiremos É apenas um intervalo entre duas guerras É por isso que nós vivemos altos e baixos Vivemos crises Até que, de repente, nós conseguimos alcançar a paz Agora estou bem Agora estou tranquilo Aí você tem aquele momento de uma suposta paz E você, então, começa a gozar de uma certa tranquilidade Mas, de repente, quando você menos espera Vem uma nova avalanche De situações que roubam a sua paz interior Então, é preciso que nós entendamos isso Que quando o Evangelho Fala acerca dos bem-aventurados Quanto a promover a paz Primeiramente, aqueles que conseguem promover a paz em si mesmo Somente depois é que nós poderemos, de fato, influenciar outros Com uma paz verdadeira, duradoura A qual nós participamos A qual nós temos E será essa paz interior que nós temos Que certamente vai promover a paz Ou conduzir outros Que também provarão dessa mesma paz